A cerimônia oficial de abertura da 23ª Fena Soja foi realizada esta manhã com a presença de diversas autoridades. O presidente da feira, Elias da Lauba, valorizou o trabalho para que o evento acontecesse. Somos razão, mas trabalhamos com o coração. Mais de 500 voluntários trabalhando 4 anos e hoje estamos fazendo história com a nossa Fena Soja. Nós sabemos trabalhar e gostamos de trabalhar. Fazer desta a maior Fena Soja de todos os tempos. Este é o principal objetivo da edição 2022. Afinal de contas, foram 4 anos de espera. Em 2020, o evento acabou cancelado em função da pandemia de coronavírus. O prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei, reforçou a importância da Fena Soja para a região. A Fena Soja que completa 56 anos de trabalho voluntário, duro, dia a dia, mas que faz a diferença nesta nossa grande comunidade regional. O governador do estado, Ranolfo Vieira Júnior, valorizou a soja como um dos principais produtos da economia gaúcha. O agronegócio responde por 40% do PIB gaúcha. E a cadeia produtiva da cultura da soja, 50% disso. Ou seja, 20% do PIB gaúcha vem exatamente desta cadeia, da cadeia produtiva da soja. O senador Lazier Martins comemorou o título de berço nacional da soja, concedido a Santa Rosa. Foi em 1924, que através de um pastor alemão radicado nos Estados Unidos, chamado Albert Lezenbauer, que trouxe as sementes e aqui se plantou pela primeira vez para o Brasil. O último a discursar foi o vice-presidente da República, General Mourão, que não se incomodou com a chuva. Temos essa chuva que chegou aí agora, mas a chuva na proporção certa, ela é bem-vinda por todos aqueles que trabalham com a terra. Até o próximo domingo, dia 8 de maio, são esperados mais de 200 mil visitantes no Parque de Exposições.